Muitos versos que sempre causam muitas tretas Mais de 40 bilhões de pontilares na caneta Rap é pra salvar o Brasil, o mundo, o planeta Então não vou perder meu tempo falando em grande buceta Sob e vem falando isso, acham que é inovação uma notícia O funk já faz isso há mó tempão O que cê tá pensando? Salve, salve, meu atorzinho Haddad, eu nem me se pego a visão Saiu um som, tá ligado? Que já tinha saído o som, mas era a lyric E agora saiu o som com o clipe E tá todo mundo pedindo pra mim gravar o bagulho Igual ficaram pedindo pra mim poder gravar o lyric Então eu tenho que gravar, senão eu acabo matando a rapaziada Pega a visão Homenagem aos Relíquias 2.0 DJ Matt D Mas dessa vez, com videoclipes Vamos ver como é que tá esse bagulho aí É a gringa sua, negui Respeito DJ Matt D E o brabo tem nome Man 10 Mat D Glorious 1 Eledo Y'em Master 2 É bom ver o clipe, tá ligado? Porque só pela voz, você acha que a pessoa Maté de você e tem outra parede A você diz, é outra coisa totalmente diferente, tá ligado? Sei que nem tu fazes assim Mas os pagos de pureza falam mal de mim Mas os gols se voltou de ar Na favela é moradia Muita paz e muita fé Aê irmão, humildade e disciplina Cê vai moscar Yo, wait you, beautiful girl Mas não vale um real A bitch posa em mim Que o camarim, tipo o gaú Forneceram as peças pra nós Bolamos um hit, carburamos bem Olha os cachorro passando Eles vão tentar copiar também Chapa, mad at me Até que eu não ai Nigas eu indo, chapa Tão em desespero Quer tentar fazer primeiro Foi que os inimigos caem Chapa, chapa Lembra de onde veio Pra saber aonde vai Ah, o pessoal tá dancinha Manda assim Nigas eu indo, chapa Chapa, chapa Chapa, chapa Chapa, chapa Chapa, chapa Chapa, chapa You know I did, I bet You know it Onde eu passo de Louis Vim na quebra E as beatpots Tô chamando a atenção Smetek A cena é nóis do bô Smetek Mimiti of bô Smetek Ela viu e gostou Smetek Falou como é logo o Padinho Vai com o Jackson logo Que essa mina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela passa de Louis Vuitton Deixa ela passar Deixa as minas camadas Que no final do jet Ela sabe que ela vai dar Vai dar olé com nós E é o trajadão Acertamos a bude Eu passo na quebra de vô Que eu meto a desfaz A olé com nós De mil e cem Acertamos a bude Eu passo na quebra de vô Que eu meto a desmai Raposa Pode até ter caído Quando eu vou voltar pra trás Mas só ele ter tentado mandar Na reprise eu tô É isso que mais velho É o que não sabe o texto Da minha vida Um bom lugar Se constrói Com a humildade É bom lembrar O valor da sua simplicidade Obrigado Os tratorzão Eu fui buscar Tchá Trasca Renata De lá Eu tô bem Mãe bem Tudo que não tinha hoje tem Agradeço a Deus e amém Agradeço a Deus e amém Tô bem Mãe bem Tudo que não tinha hoje tem Agradeço a Deus e amém É Porque nós tá bombando Hum Ela quer pra mim Dentro da evo Que quer mamar Ok Eu vou de Oklê ou de Nike Qual fica mais chave Pra tec ou bugari Pra quem quer mudo bordo Entre rajadas e pipoco Manda buscar pra nós carburar Um preto chave Depende Aonde isso O que é Vem Que 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 Mulher casada mata mais que revolta Mulher dos outros não pode Se vir nessa linhagem só se fode Puma me patrocinou, das grife nós enjoou Levada a rara habilidade, cara pique jogador Puma me patrocinou, das grife nós enjoou Levada a rara habilidade, cara pique jogador É, as novinha tão a mil, fez até psiu Tamo no onjo, ela esquerda pra baixo, então deixa no pio É, as novinha tão a mil, fez até psiu Tamo no onjo, fazendo a boa, então deixa no pio I'm a flop, so as I see you woke up in the club I'm a flop, se fode aí você que só faz força Look at me, fuck at me, look at me, fuck at me Já que você tá com o perigoso, a drica patente alta dá o lábigo de grosso Look at me, fuck at me, look at me, fuck at me Já que você tá com o perigoso, a drica patente alta dá o lábigo de grosso Na rua de casa, som e bomba, na guerra é tudo ou nada Nosso inimigo é o governo, e quem nos fere, hoje usa a farga Sam girl, Sam girl, teu seu fome é declínio, é problema seu Sam girl, Sam girl, teu seu fome é fuder esse fome Não vai torce mais, fica pra trás, faz seu esforço enquanto a drica conta Vai torce mais, fica pra trás enquanto eu valorizo a minha dear mama Nós fecha nessa porra, no clara e no escuro Nós canta, nós faz hit, nosso talento é puro Caralho, reprisos, eu tô arrumindo assim, no rótulo Voltando lá do tom, equilibrada, porém desequilibrada Só realizei meu sonho quando eu pus meus... You gon' have it to the market, that job You gon' have it to the last with you Leo, mommy, you can't have I always want to do You gon' have it to the market, that job You gon' have it to the last with you Leo, mommy, you can't have I always want to do Novinha, e se não mexe comigo Que meu estilo é neuroticão Você sabe que eu sou neurótico Quando você para na minha frente e você olha desse jeito Me deixa bem excitado Apaixonado no seu rabo Apaixonado no seu rabo Ô simpático Para de formar K.O Simpático Para de formar K.O Ô simpático Para de formar K.O Simpático Olha onde a favela chegou K.O 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 Caralho, saniaram o bagulho Sem neurose Caralho, mó clipão Cê é louco Rapaziada, porra sem palavras O som é massa pra caralho Tá ligado? Pra mim, o único O que mandou menos verso, assim, de verso, verso Foi o Levin, tá ligado? Que é o último E ele vem mais musical, tá ligado? Do que versando, aí ele faz tipo um verso Repete o verso duas vezes, fica só De musicalidade, mas o resto vem geral Martelando, porra Bravo, saniaram, porra, homenagem A relíquia mesmo, que porra, só relíquia Mano, só puxou os sons relíquias Cê é louco, e aí irmão? É doido, rapaziada, sem palavras O clipe, porra, cê é louco Aí, o maluco do passinho se tiraram Anda, mas aí, o maluco dança Pá, máximo respeito Mas o maluco, acho que a Julia der Caralho, o maluco, o metrô mortal ali De comemoração de gol, tá ligado? Fez o gol, porra, caralho Mas tô maluco, todo mundo Ah, caralho, rapaziada Veja o som, veja o que vocês acharam Porque o som já saiu, após que vocês já viram Mas veja o clipe que o clipe tá com Cê é louco, sarniaram Sarniaram, máximo respeito Todos que participaram do bagulho Amassaram, tiraram onda Máximo respeito de GMTD Caralho, sarniou no instrumental Aulas, porra, aulas, brincou E máximo respeito a Drica, tá ligado? Que foi a única mina do bagulho Porra, representou, deu aula mesmo Bigode grosso, máximo respeito Rapaziada, veja o clipe, saiu agora Veja o que vocês acham que o MC Tá muito tempo misturado Tê